Posso pressentir o perigo e o caos A do Uva, do Friede Nesse livro o outro A situação é Quebrou e eu já tenho O livro, o livro O livro se passa em dois tempos O livro se passa em dois tempos Com a minha mente Ah, esqueci o áudio Ah, foda-se Nossa, nossa minha cidade está oficialmente no Amazon Escolar os segredos do livro Esqueci de pegar o livro Vou clicar na resenha para assistir o aqui Não, o que mais? Que é no YouTube Por isso que eu amo Talvez por isso que eu tenho amado Mas também o que a gente guarda E eu acho que quando vem Estou tocando uma música lá fora Isso é um livro A ideia é tornar isso Se vocês quiserem que o meu Um grande empresário Que é um jornalista Que tenta fazer um grande furo Senti mesmo O que que eu Sou esmai-fai Patrocito Ui Cara, comecei a cair aqui sozinha no meu pé E é muito divertido Eu gosto muito de pesquisa Algo do tipo Primeiro livro de ficção foi Foi, foi A história é muito linda, gente Melhor caso E vai E não Pelo que ficou Sonhos Desenso Os personagens não precisam ser exatamente como os Os personagens não precisam ser exatamente como o autor ou a autora Por exemplo Por exemplo Um autor ou homem é Por exemplo O que você quer Espero que esteja gravando Porque se não Me lasquei Maria Então Você, se você Cidade dos Corpos Sinistro Cidade Sinistro dos Corpos Não pode esquecer Lógico Dona Chimilha Não dá Justamente esse livro Ter cabo E foi justamente esse livro Só ter edições muito feias E foi justamente esse livro Só ter edição feia Passo para o Michael Se você quer Merda de luz E 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 Tchau, tchau.